Hoje em dia uma das montadoras que tem começado a dominar o mercado global é a Tesla, que é aí liderada pelo Elon Musk, um dos caras mais visionários da indústria automobilística, porém, galera, o Elon Musk vai começar a ficar de cabelos em pé com esse novo lançamento da Volvo. Pois é, a montadora sueca acabou de lançar um novo lançamento, que é um crossover, um SUVzinho aí bem compacto, com preços muito competitivos, realmente é um valor muito em conta considerando os rivais dele que são bem mais caros e o mais legal, esse carro já está confirmado aqui para o Brasil, esse é o garagem 2.0. Mirando em concorrer de igual para igual com a Tesla e BYD, a Volvo está cada vez mais presente com novos modelos e o X30 vai deixar o Elon Musk e os líderes da BYD de cabelos em pé, principalmente considerando que ele tem preço de carro popular, assim por dizer. O primeiro SUV compacto da Volvo, o X30, é uma das apostas mais promissoras de todas no mercado global, o modelo, que chega sendo um de entrada da montadora sueca, não tem nada de básico e pelo contrário, ele impressiona pelo seu forte conjunto mecânico, alto requinte e claro, grande nível de segurança embarcada. O novo EX30 é feito sobre a nova plataforma modular da Volvo, compartilhando alguns componentes, até mesmo com o novo EX90, que tem sido um dos carros mais elogiados de todos desde que foi apresentado no começo deste ano. Em dimensões, o EX30 é bem menor do que o irmão XC40, são ao todo 4,23 metros de comprimento, 3 a menos do que um Renegade, 2,65 metros de entre-eixos, 1,83 de largura, 1,54 de altura, acomodando 314 litros de bagagem no porta-malas, e vale ressaltar que ele tem mais 7 litros de bagagem no porta-malas dianteiro. O carrinho impressiona também por ter um peso de picape média, são 2.318 quilos, para se ter ideia, um Jeep Renegade série S 4x4 pesa 1.570 quilos. O visual chama a atenção, e o carro é simplesmente lindo. Na frente temos a logo da marca ao centro, entradas de ar no para-choque e faróis full LED adaptáveis. Nas laterais, o crossover é muito fluido e conta com pintura biton e rodas de 18, 19 ou 20 polegadas. Passando para a traseira, o EX30 oferece spoiler integrado e lanternas full LED divididas em 4 elementos, inclusive separados os elementos das colunas. Falando do que realmente interessa, mecanicamente, o novo EX30 é completamente elétrico em todas as suas configurações, e o modelo não terá opções híbridas ou a combustão, já que os planos da marca são de oferecer veículos somente eletrificados daqui para frente. As versões de entrada, tem um motor dianteiro de até 272 cavalos e 35 kgfm de torque, com transmissão automática e tração dianteira. O desempenho já é bom, indo de 0 a 100 em 5,5 segundos. O conjunto motriz das duas versões mais caras é bem mais interessante, com um motor duplo, sendo um dianteiro mais um traseiro, jogando força para as quatro rodas. São ao todo 428 cavalos e 55 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática. O desempenho é espetacular, e o EX30 vai de 0 a 100 em apenas 3,6 segundos, e consegue alcançar máxima de 180 km por hora. Nas duas opções de motorização, você pode comprar a configuração mais top de autonomia, que ela pode chegar a impressionantes 480 km, uma das maiores de todo o segmento. Outro ponto positivo é a recarga do novo EX30, que utilizando o modo de recarga rápida, ele consegue recuperar em 30 minutos, 80% da capacidade das baterias. É realmente muito bom. Falando um pouco do interior, o novo EX30 tem a mesma pegada dos Tesla atuais, sendo bastante minimalista. A Volvo revelou que 17% de todos os plásticos que são utilizados no interior do carro são reciclados. Em geral, o acabamento dele é excepcional. O espaço interno é bom, mesmo entre eixos não sendo impressionante. Tudo isso foi graças ao porta-malas que foi sacrificado. Em equipamentos, ele tem de tudo, mas o que mais impressiona mesmo é o sistema Soundbar Harman Kardon, com 5 alto-falantes direcionados ao motorista no topo do painel, mais um subwoofer. Temos também chave presencial, ajustes elétricos dos bancos dianteiros com memória, aquecimento e ventilação, climatização de duas zonas, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, seletor de marchas por uma haste atrás do volante, teto panorâmico, head-up display, volante multifuncional e muito mais. Praticamente todas as funções do SUV são concentradas na enorme multimídia central de 12,3 polegadas. Ela controla os sistemas de condução semi-autônomos do SUV, traz espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e também tem sistema de câmeras 360 graus, GPS nativo e simplesmente tudo de mais atual e moderno. Galera, um recadinho rápido para vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo. Então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Em segurança, se tratando de um Volvo, conhecidos como os carros mais seguros do mundo, o X-30 é praticamente um cofre, de tão seguro que o modelo é. Temos alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa com correção involuntária, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma para manobras caso o carro detecte algum objeto em movimento, alerta de pontos cegos, comutação de fora ao auto automático, leitor de placas, piloto automático adaptativo que traz a função stop and go e como eu disse, é um Volvo, é óbvio que ele teria de tudo. Um dos carros mais baratos dentre os modelos 100% elétricos, o novo X-30 foi lançado com valores partindo de 36.590 euros, o que na conversão direta daria cerca de 192 mil reais, podendo atingir os 41.790 euros na versão mais cara que é a Extended Range, o que daria cerca de 219 mil reais na conversão direta do euro na data de publicação deste vídeo. Estes preços são de fato muito competitivos, e considerando que hoje, no Brasil, um XC40 elétrico em sua versão de entrada P9 custa 329.950 reais, com certeza, o novo X-30 que já foi confirmado para cá será lançado por aqui custando menos de 300 mil reais, um valor muito interessante, e que o coloca como uma opção a de fato se considerar à frente de modelos como o novo BYD U1 Plus, que custa 270 mil reais, também à frente do Peugeot E2008, que sai por 259.990 reais, e outros modelos híbridos, que também tem vendido bem, porém, que são maiores, como o Kaoha Cherry Tigo 8 Pro, que hoje está saindo por 274.990 reais, e o GWM Hava OH6 híbrido plug-in, que custa 269.990 reais. Já confirmado para o Brasil, o novo Volvo X-30 chegará no próximo semestre no país, e assim como o XC40 Recharge, o compacto também fará muito sucesso em solo nacional. Mas aí galera, o que vocês acharam desse novo Volvo X-30? Comenta aqui embaixo sua opinião, e comenta por quanto você acha que ele vai chegar aqui no Brasil. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal, para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho